E agora a gente mostra o encontro do prefeito de Rio Preto com empresários e outros representantes públicos da região em discussão, um assunto que afeta toda a população, a gestão pública Diante dos diversos problemas enfrentados pelo Brasil e as dificuldades econômicas e administrativas que o país enfrenta as pessoas começaram a questionar que tipo de competências são necessárias para realizar a gestão pública de uma nação Tem que melhorar, apanhar a gente competente na política, porque do jeito que está vai mal Vai mal, porque para dar certo é preciso ter um mix de habilidades, de competência e de atitude Gerir uma nação é como se você estivesse administrando a sua própria casa Cada um em uma família tem um papel muito importante E é justamente o conjunto das normas e condutas que rege o bem-estar de todos Apesar de parecer algo simples, é necessário conhecimento específico para manter a máquina do Estado funcionando São José do Rio Preto é o lar de mais de 450 mil habitantes E o setor de serviços é responsável pelo bom desempenho da geração de empregos Com saldo positivo de 2.667 novos empregos com carteira assinada de janeiro a maio deste ano A prefeitura enquanto poder público, ela prepara a infraestrutura Mas aí é fundamental para gerar emprego e renda a presença do investidor, do empresário, daquele que quer inovar E para falar a mesma língua, empresários e representantes públicos participaram de um encontro em Rio Preto Para discutir a atual gestão e possíveis melhorias para a cidade Esse é um tipo de evento onde a gente dá oportunidade ao setor público colocar o que foi feito E o que ele espera e quer fazer com o envolvimento dos empresários A terceira edição do evento, formado por empresários e corporações nacionais e internacionais Apresentou projetos que contribuem para o crescimento de Rio Preto Convidado, o prefeito Edinho Araújo aproveitou o encontro para explicar como deve funcionar o parque tecnológico E prestar contas das ações desenvolvidas nestes 18 meses de governo O objetivo bem maior é o desenvolvimento da cidade A cidade se estruturando cada vez mais em todas as áreas, infraestrutura A cidade se estruturando cada vez mais em todas as áreas, infraestrutura A cidade se estrutura de Rio Preto